Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte rapaziada, avisos um pouco mais chamativos aqui. Vocês vão ter todos os planos de membro, vocês vão ter o Pix aqui do canal, vocês vão ter avisos para apoiar com superchat, apoiar com like, então tudo que você precisa saber de como ajudar o canal, está aqui embaixo. Lembrando também da nossa parceira KTO, o QR Code não vai ser aqui do lado, e usando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito até R$100, beleza? Seguinte rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre o Juan Carlos Osório, né? Vem sendo grande personagem desse início de temporada do Atlético, em um momento trazendo muita expectativa, pô, como é que vai ser um treinador de Copa do Mundo, como é que vai ser um treinador com o peso que o Juan Carlos Osório tem no futebol sul-americano, no futebol da América Latina, que inclui México para baixo, e a partir do momento que ele chega a gente não tem a resposta que a gente imaginava, e a gente vê um treinador que até agora apresentou muito pouco, e um personagem muito maluco, né? Acho que o clássico deixou claro a pobreza de ideias até agora do trabalho do Osório, e deixou, é claro, assim, um personagem muito inconstante emocionalmente. É até um pouco difícil de definir o que o Osório fez no clássico, porque não foi só provocar o torcedor do Curitiba quase que ignorando o que estava acontecendo em campo. Foi também como ele agiu com o Fernandinho ali na saída para o vestiário, foi como ele agiu na coletiva. Então, um comportamento muito distante do comportamento que a gente imagina que um personagem do nível do Osório, e ocupando o cargo que o Osório ocupa, ele deve ter. Então, assim, a gente começa a ficar um pouco preocupado, a gente começa a ficar um pouco receoso com o futebol que o time joga, e a gente começa a ficar um pouco preocupado, um pouco receoso com esse comportamento, com esse personagem, com essa maneira de se comportar. Em alguns momentos, beirando a falta de respeito, em alguns momentos, beirando a incoerência mesmo. Porque aí, entrando um pouco na questão esportiva, apresentando um jogo muito diferente, um jogo muito distinto daquele que ele tinha prometido. Então, o Osório ainda é uma incógnita, o Osório ainda é um ponto de interrogação, o Osório ainda é uma constante dúvida. O que vai ser o Osório a médio e longo prazo? Até quando os erros do Osório vão ser aceitáveis? Até quando a gente pode aceitar o que ele vem entregando e, de alguma maneira, ter uma noção que ainda é tempo de teste? Ainda precisa ter um pouco de paciência com ele? São perguntas difíceis. São perguntas que não é fácil chegar aqui e falar não, até a sesta rodada do Campeonato Brasileiro a gente tem que ter tempo com o Osório. Só que é importante a gente deixar claro aqui que nem aqui no canal, e eu sou um crítico, assim, declarado do trabalho do Osório, mas em nenhum momento aqui no canal a gente fala em demissão. Nem internamente no clube se fala em demissão. Então, a gente também precisa situar os Osoristas, porque tem muita gente ainda comprando o barulho do Osório, que, beleza, as críticas elas acontecem, mas não são críticas de vamos romper o trabalho agora, vamos fazer uma troca de treinador agora. porque se o Atlético quiser trocar de treinador nesse momento, ele vai sofrer igual sofreu para achar o próprio Osório. Não dá para ficar brincando de roleta russa. O cara tem muito pouco tempo de trabalho. Deveria ter apresentado mais? Deveria ter apresentado mais. Mas não dá para cortar pela raiz um trabalho que realmente é muito recente. Ah, Tiago, mas se você critica o trabalho, e se você acha que o trabalho está insuficiente, por que não o trocar? Porque eu acho que você precisa ter o mínimo ali de convicção. Eu acho que o Atlético, ele precisa ter o mínimo de convicção em relação ao trabalho do Osório. O Osório, ele foi contratado por um motivo. E assim, muita coisa do que a gente fala mal hoje, a gente sabia do Osório. questão do rodízio, questão de, enfim, de um comportamento em muitos momentos inconstante. Então, não é também de toda novidade. O Atlético, ele apostou no Osório. E não pode ser uma aposta tão ínfima. Não pode ser uma aposta de tão curto prazo. Se o Atlético realmente apostou no Osório, é acreditando que ele pode ser o personagem que eleva o nível do time. porque foi aquilo que a gente falou. O Osório, ele chega pra melhorar um Atlético que já é bom. O Osório, ele chega pra melhorar um Atlético que tem muito material humano. as ideias dele são pra potencializar os jogadores que já estão aqui. As ideias dele são pra transformar o Godói em um jogador melhor, o Esquivel em um jogador melhor, o Filipinho em um jogador melhor, o Eric em um jogador melhor, o Zappelli em um jogador melhor, o Christian, o Mastriani, o Canob. E quando ele chega, ele fala sobre isso. Sobre não limitar o jogador, sobre tentar ver o máximo do jogador. Até agora ele não tá conseguindo. Mas a expectativa do trabalho é essa. Criar um coletivo consistente, criar um coletivo bom o suficiente pra aí potencializar individualidade. Até agora são as individualidades que levam o coletivo. O que mostra que o trabalho do Osório não está num ponto satisfatório. Então, assim, Ah, mas a gente vai dar sequência pro Osório até quando? Ele pode atrapalhar a temporada do Atlético? Pode. Não é mistério pra ninguém. Osório pode atrapalhar a temporada do Atlético. A escolha pelo Osório pode ser uma escolha nociva o suficiente pra gente olhar e falar Puta, velho. A gente errou brabo e isso afetou o ano de centenário. Mas a escolha tá aí. A escolha tá aí. Técnico não é folha de papel pra você rasgar, amassar e pegar outra. Então, assim, acho que o Osório internamente precisa ser cobrado. Porque se o Osório não é pra ser demitido, se não foi cogitada a demissão do Osório, também não foi cogitado o que ele vem apresentando. Eu duvido que internamente se imaginava um início tão complicado. Com tão poucas boas atuações. Então, acho que é o momento de cobrança, sim. Acho que é o momento de chegar pro Osório e falar não só sobre o futebol que o time tá jogando, sobre os comportamentos dele, sim. Porque o potencial tem ali um trabalho que tem assim, um técnico que já se mostrou capaz de ser vitorioso. Agora é situar esse treinador. Porque, de alguma maneira, o fantástico do Osório ele não tá sendo o suficiente nem pro time jogar bem e nem pra gente se identificar com ele. Porque, eu imaginei que esse jeitão do Osório e tal ia incendiar a torcida, ia trazer a torcida junto. E, no final das contas, as declarações são até boas. Mas não dá pra trazer a torcida junto se o time joga tão mal. Então, fica uma questão de muita retórica, de muita fala, de muita teoria. Já passou da hora do Atlético apresentar prática? Já passou da hora do Atlético apresentar campo? Já passou da hora do Atlético ser o time que a gente imaginou no início da temporada? Um time que joga com bola, que é consistente, que disputa, que luta. Porque, às vezes, a gente divide, né? Ah, um time competitivo de um time dominante, um time de muita disputa e um time que toca bem a bola. E, no final das contas, dá pra ter os dois. E, no final das contas, o ideal é que tenha os dois. Então, a ideia do Osório pode ser buscar esse protagonismo e a ideia do Osório pode ser competir. A questão é que a gente compete pouco e a gente não domina. Então, isso acaba sendo um problema. O que a gente espera? que o Atlético possa seguir competindo, como, por exemplo, foi razoável o primeiro tempo ali contra o Curitiba e que a gente consiga ver o domínio que a gente viu em pouquíssimos momentos ao longo da temporada. Que aí, talvez, seja o mais preocupante. Porque, na busca desse equilíbrio, a gente tem um lado bem mais forte que o outro. Então, assim, tá na hora de enrolar um puxão de orelha, tá na hora de enrolar uma cobrança. Uma mínima cobrança. Mas tá na hora de enrolar uma cobrança. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Daqui a pouco tem live, hein? Daqui a pouco tem live.